Salve, salve rapaziada, Nup na área, e mano, quanto tempo que eu não falo essa frase no canal, né? Pelo amor de Deus. Esse vídeo foi basicamente uma motivação que o Dark me deu, que ele já tinha conversado comigo antes. Dark, pra quem não sabe, é provavelmente um dos melhores mods do canal, se não o melhor. O moleque é brabo, ele e o Tripezinho, mano. Só agradecer, eles são, acho que os inscritos mais fiéis que eu tenho. Enfim, ele me motivou a tá fazendo esse vídeo, que é a minha evolução de mouse e teclado dentro do Warzone. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que esse vídeo tá a mais pura nostalgia de um cara que joga no console, principalmente. Tá a mais pura nostalgia e pra quem acompanha meu canal desde o começo, mano, tá sensacional esse vídeo, tá ligado? São só clipes, mas o sentimento, tá ligado, que a gente percebe da evolução, nossa, mano, é muito bom, cara, muito bom. Vocês vão ver a evolução tanto nas balinhas, na gameplay, tanto na stream, tá ligado? Antes tinha streams que eu atirava 720 sem ser 60 FPS, então a qualidade não era muito boa, depois os clips. E realmente, alguns clips aqui não vão tá com a melhor qualidade do mundo, até porque eu tive que, às vezes, até baixar do próprio vídeo, porque eu já tinha perdido esses clips. Então, né, tem alguns clips de qualidade duvidosa, mas não dá desligado por causa disso aí, não. Outra coisa, mano, é que eu quis deixar um negócio bem nostálgico, tipo, eu quis deixar as músicas, até, de alguns vídeos que não tinham copyright. Eu quis deixar as músicas de, tipo, pra vocês, tá ligado, sentirem a nostalgia, mano, parecer que realmente a gente tá em 2020, né? Basicamente foi o ápice do Airzone, mano. Ah, é muito bom, cara, muito bom. Eu assisto e, pô, quase me emocionei, mano, sem caô. Mas, enfim, galera, e eu espero muito que vocês curtam de verdade esse vídeo, eu espero que vocês tomem de inspiração. Pra galera que fala que, ah, não, isso é o melhor mouse, teclado, console, isso é isso, é aquilo, mano. Toma esse vídeo como inspiração, assiste o vídeo todo, porque isso é uma maneira perfeita de você tá me ajudando. Provavelmente não, é a melhor maneira de você ajudar um cara do YouTube, é o melhor. Não tem outra explicação, é a melhor maneira de você ajudar um streamer do YouTube, um streamer do YouTube é osso, mas você entendeu. Então é isso, muito obrigado de coração a todos que não me abandonaram até aqui, eu não vou abandonar vocês, pode ter certeza. Bora pro MW2 que a gente vai continuar dando bala, forte abraço, e é nóis. Que isso, mano? Como esse moleque tá aqui em cima? Ai, papai, vem, vem quente, vem, pode vir. Eu falei pra vocês que eu ia dar uma balinha. Ai, agora é zoebo, ai. Ele tá deitado, ele tá deitado. Eu deitei, eu deitei uma vez. Vou adentro. Meu Deus do céu, mano. Tá comigo? Nossa. Tchau, mano. Tchau, velho. Respeita a porra. Ele me chamou de rádio. Foi mal, foi mal. Tá aqui, tá aqui. Tá remobilizando. Tá rolando. Ah, mano, eu só tenho um, que vai se fuder, mano. Ali, né? Já foi de berço. Acê, 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 acabou de cair. Que é isso? Nossa. Ai, caralho. Chama, papai. Chama. Ele é o melhor, ele é o melhor Sniper, então, e o do quadrimógeno PS4. Geronimo, ele pediu, cara. Ele é porra nenhuma, também, mano. Vou dar o tiro do caralho que eu fiz. Caralho, velho. Tá, isso aqui. Foi, não, só eu, só eu. Tem cara ali. Tá na mão aí, tá velho. Poxa, corta, corta. É, foi o cartelho. Filhado, em cima. Tudo, tudo? Provavelmente é o cara lá que matou o Matheus. Não, foi o que me matou. É, que você matou ele, é. É, escuta. Deu, PQD. É, mira a porra. Nice. Nice. Hum, valeu. Derrubei, derrubei o caminhão. Derrubei o outro. Morri. Morri muito, morri muito. Não tem o que fazer. Vai, ult. Tem. Caralho. Ele é verde. Ah, velho. Meu Deus, velho. Tô, tem, tem que, tô, tem que salvar. Não, 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 não. Ai, toma. Se vem aqui deitar, não me salvar o azul. É burro desse jeito. Cara, tem cara que caiu aqui. Cucha da namada. Ai, você ainda vai entender. É, o pai tá de hack. É, o pai tá de hack. O cara não dá, cara não. Nossa, mano, eu quase fiz a play. Cadê o... Vai da árvore. Um de vida. Finalizei esse, finalizei esse. Matei também. É o Fábio. Tchau, tchau, tchau. Derrubei outro. Não tô vendo ele. Ele tira. Dei placa. Não sei se tá atirando pra você. Aqui onde eu tô? Derrubei, derrubei lá, derrubei. É aqui embaixo, é onde eu tô? Derrubei outro. O cara aqui, ó. Não, não, mata não, mata não, felizão. Derrubei outro. Derrubei outro. Tá atingido muito. Tá atingido muito. Carro vindo, carro vindo. Deu em cima ali. Já era. Exatamente em cima ali. Caralho. Pegou ele, pegou ele. Tá ali em cima. Morri, morri muito. E azul em um. Tem quantos ali em cima? Dois. Eu também num ataque do32. Eu dobei outro. Eu dobei um, eu dobei um. Adela Subi então, hein. Oxi. Eu goatei, eu goatei. Dê'll be y, deu bei, deu bei. Aqui, viu? Não tá subindo, não. Matei um. Eeeee... Caralho, dando no slide tudo torto. eu mandei o ataque de dispersão ali eu peguei um cara, as cornais continuam a voa Não, eu não vou pegar os pôs, então. Tá cara safado. Cara aqui, ó. Para que você ia no... Eu tenho nada. Nossa, alguém não salvou. Não! O que é que o dado aconteceu? Pode clicar. Onde veio daí? Nossa, tem mais dois aqui dentro, tem mais um. Eu roubei. Tem mais um, tem mais um. Sem shield. Oh, na ponte. Segura agora. Deitei um. Ah, tem um aqui. Na pedra, na pedra. Deitei na ponte, tem um na pedra. Aqui. Deitei. Consegui matar a cara. Matado. Caralho, o que é isso? Tocou, vê? Pode clicar, pode clicar. Tava ouvindo. Eu passei reto. Tô ligado. Eu passei reto. Tô ligado. Tocou. Tocou. Cai na. Falei na ponte. Ai, já fui abandonada ali. Eu peguei. E aí, eu fui abandonada ali. Ui, ui e uma coelha. Eee. Nossa. Nossa! Mano, clipe essa porra aí, velho. Não dá moral, mano. Mano, o maluco é muito bom, olha. Deu bem um. Que azul de outro. Mano, que tapa. Garota aí, volta pro 9. Eita, Lupe. Quer ver? Eu morri ao cara forte aí. Toma. Paralha, eu tô com duas, o Lupe tá com sete. Ó, cara aí, Lupe. Toma do Lupe. Toma do Lupe. Toma do Lupe. Puxa, puxa, puxa. Peraí, peraí. Eu juro que eu não tinha visto, não, velho. Peraí, não foi. Mas vamos lá na frente. Nossa! Tripa, tripa, tripa. Costa, Vitinho. Ai, meu Deus. Derrubei, Vitinho. Ai, ai. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom na calma. Ó, tem um carro aqui do lado. Tem um carro aqui do lado. Tem um carro aqui do lado. Eita, pô. Ah, mano. Afara, velho. Socorro, mano. Eu vou morrer, velho. Tô atirando aí, mas eu não sei da onde. Tô atirando nem noção. Eu deitei um aqui, mano. Deitei dois. Aqui? Ah, é. Tem outro comigo, Matheus. Não conseguiu explodir, eu sei quatro. Morri, morri. Ah, não, não, não. Tem um carro aqui. Trejo de novo, mas tá comendo aqui. Vai falar pra ti. Nossa, que bala. Meu Deus, tripa. Tá faltando dinheiro nessa porra, velho. Tá faltando dinheiro nessa porra, velho. Comprei um banco para nós. Matei um. Em português é bom, mas matemática tá rendendo. Eu vei outro. É. Não, eu não falei nada, velho. Eu falei, você precisa comprar aí, mano. Aqui, 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 aqui. Ah, agora eu tô tirando um tiro fácil. Tá com falta de dinheiro aí. Puta merda. Bateu? Ah, agora eu retiro fácil, velho. Já tu verei, velho. Dois de placa. Sem azul. Matei. Tem carro com você, Matheus. Pronto. Que porra é essa? Cheio dos caras aqui. Nossa, já exclamação clipe aí, mano. Vê esse jogo, velho. Vem, vem. Time, ajuda aí, time. Nossa, eu sou muito bom, velho. É aqui embaixo, Matheus. Saque o galo dele. Saque ele. Oh! Oh! Mano! Nossa, mano! Nossa! Parça, não. Essa... Mano, essa foi... Tem cara na casa. Tem cara aqui. Lógico. Eu tô com um carro na casa. Não tem cara aqui. Ah, você tem cara no nosso lugar. Eu tô indo. Ai! Ah, tem um cara aqui, eu ia estar voando. Ah não, tá aqui, eu dou o campeonato aí. Oh shit, oh shit. O que que será? Abreu. Tem que atribuir, atribuir? Matei não. Não matei? Oh my god. Eu ch blossomu mano, tá invisível. Nossa, noide, chega pro se mexer mano. 만 aí é zoado justa placa né ai 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 a gravidade aumenta parece é porque tá muito então é pesado mesmo no negócio É só a mãe, brincadeira. Metei essa, filha da puta. Tem cara na puta. Não, mano, olha isso. Peraí, peraí, não dá, não dá. Vai no up, é teu! Calma, deu bem, deu bem, calma. Tô safe, tô safe, vem cá, vem cá. Tá vivo, alemão? Jogaram muito. Mano! Como é que pega explosão aqui? Meu Deus, tô vendo que eu vou ficar com a minha hora. Cara, é comigo. Tô indo, você tá muito rapidinho. Caralho, deixei os dois na bosta. Meu! Ah, mano, não, não. Que ruim. Que? Caralho, mano. Tá. Acontece, acontece, rapaziada. Acabou de atirar aqui. Ah, eles tão atirando em mim. Bante inimigo ativo. Trollou demais. Eu bei um. Eu bei dois. Nice. Eu bei esse. Acabou, mano. Rapaziada. Caralho. 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 Nossa, Deus. Caralho. Um de vida. Um de vida. Um de vida. Um de vida. É, tem bem que vir. Isso aí tá acontecendo comigo, né? Às vezes acontece. Falou, Dark. Tamo junto, parça. Boa noite, viu? Caralho. Vai sair fora? Vira. Não, eu não. Tem um cara no top do coisa. Que? Caralho. Ah, mano. Oh! Caralho. Tem um cara aqui. Tá na vida aí, Wellington. Caralho. 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 O que é isso? O que é isso?